Boa tarde a todos, cabe-me a mim fazer esta apresentação final. Eu queria começar por dizer que pensei bastante sobre o que é que eu devia vir aqui falar. Pediram-me para falar sobre as variedades OGM na agricultura. Eu sou professora e a minha tendência é dar aulas, mas tenho visto ao longo das minhas inúmeras participações em debates deste tipo, que muitas vezes era levada a dar uma aula em vez de falar de temas talvez um pouco mais transversais. De maneira que decidi mudar. E aquilo que eu vos trago hoje, possivelmente não vos vai elucidar sobre muitos temas, mas eu estou disponível para explicar aquilo que entenderem, que me quiserem perguntar depois. Mas quero falar sobre este tema numa perspectiva contextualizada. Antes de começar, eu tenho que fazer, eu não quero comentar diretamente as apresentações dos meus colegas, mas eu tenho que fazer um reparo porque não posso deixar de fazer e peço encarecidamente ao Jorge Ferreira e corrija a sua apresentação dos ratos com o cancro. Porque esse ensaio do Ceralini foi feito com uma linhagem de ratos criada em laboratório para desenvolverem tumores rapidamente, com um modelo de estudo de substâncias anti-câncro, como modelo de tratamento. Portanto, esses ratos que desenvolveram cancro, quer na situação de controlo, quer na situação de alimentação com alimentos geneticamente modificados, estavam predestinados a desenvolver cancro. Esses ratos só vivem normalmente dois anos. Foi muito mal que os tenham levado a ter aquelas fases de sofrimento, de desenvolvimento de cancro daquele tamanho, só para tirar as fotografias. Posto isto, eu queria começar por me apresentar, porque eu sei que as pessoas chegam, não se sabe quem são, o que é que fazem, o que é que fizeram. E queria-vos dizer que, como gosto de dar aulas, gosto de explicar as coisas, comecei por ser professora de liceu, durante dois anos. Entretanto, entrei para o ensino universitário e fui professora universitária só já há 37 anos. Estive 23 anos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e depois passei para o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, aqui em Oeiras, que pertence à Universidade Nova de Lisboa. E tenho vindo a desenvolver investigação no domínio da compreensão de como é que as plantas funcionam. Se vocês repararem, a investigação em plantas está muito negligenciada comparativamente a outras áreas de investigação. Portanto, nós tentamos sempre alertar para a importância das plantas na nossa vida, para a importância de conhecermos como é que as plantas funcionam, como é que reagem aos sinais. E no meu caso, eu sou fascinada pela forma como as plantas percebem os sinais ambientais, ajustam o seu desenvolvimento e algumas têm uma capacidade fantástica para resistir a situações de stress. Stress de calor, stress de secura, stress de salinidade, etc. E, portanto, são esses estudos que a minha equipa faz. Tenho desempenhado várias outras funções em muitos níveis, eu só pus aqui algumas que são talvez mais atuais. Eu sou coordenadora de uma unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que envolve investigadores de cinco instituições diferentes, desde o meu instituto, o Instituto Clube em Campo de Ciência, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Agronómica, Agrária e Veterinária, o Instituto Nacional de Salute Ricardo Jorge. Sou também, estou ligada ao Cota Arroz, que é o Centro Operativo e Tecnológico do Arroz, que conseguimos fazer renascer em 2004, para recuperar o programa de melhoramento de arroz português. Porque nós perdemos os trabalhos de melhoramento de arroz nos anos 70 e, a partir daí, não tínhamos arroz para vender cá, para os agricultores, para os nossos agricultores produzirem, e começámos a importar arroz de Itália. E isso trouxe-nos muitos problemas, incluindo contaminações com o arroz vermelho, que é uma infestante. Em 2004 foi possível retomar o programa. Eu estou ligada à Assembleia Geral. Há poucos anos, e arrancou em janeiro de 2020, conseguimos montar um laboratório colaborativo, Inove Plant Protect. Está montado em Elvas, e que tem por objetivo desenvolver soluções de base biológica para a proteção de plantas. Falou-se aqui de pesticidas. Não sei se vocês têm consciência, mas há plantas que têm, na sua constituição, até 80% da sua massa constituída por pesticidas naturais. Essas plantas, muitas vezes, são amargas. O melhoramento de plantas, para nós os consumirmos, constituiu em tornar comestíveis plantas que não eram boas para a saúde, e muitas dessas plantas perderam esses pesticidas naturais. Atenção, natural não é sinónimo de ser bom, ou de ser saudável, ou de ser adequado para nós. Portanto, foi preciso dar condições às plantas cultivadas, muitas vezes, em sistemas intensivos, para suportarem ataques de pestes, de pragas, de doenças. Hoje em dia, precisamos, já foram muitos compostos desses utilizados, nós temos que desenvolver, cada vez, situações mais sustentáveis. Este laboratório colaborativo, junta agricultores, associações, empresas, uma câmara municipal, entidades de investigação, e está a desenvolver soluções, de base biológica, para proteger as plantas. Muitos dos princípios ativos que estão comercializados na Europa vão ser retirados. Os agricultores estão em pânico para produzir as quantidades que precisamos de fornecer. Nós não temos, em muitos casos, alternativas viáveis. Entretanto, tem que estar também muito ligada à Sociedade Portuguesa de Biologia de Plantas, à Sociedade Europeia de Biologia de Plantas, a uma entidade internacional, também formada por Carolice, entre várias pessoas de muitos países, que é o Global Plant Council, e que desenvolvem muitas atividades importantes. Eu queria mostrar-vos este gráfico, que é um gráfico que, para mim, diz-me muito, possivelmente já o conhecem em outros formatos. diz-me muito porque, tem da parte em inglês, peço desculpa, mas mostra o crescimento populacional. E eu tenho ali a sina lá de 1927, foi o ano em que a minha mãe nasceu. Havia 2 mil milhões de pessoas no planeta. Eu nasci em 1960. Havia 3 mil milhões de pessoas. O meu filho nasceu em 1987. Havia 5 mil milhões. A minha mãe morreu em 2011. Havia 7 mil milhões. No espaço de vida de uma pessoa, o planeta aumentou de 2 para 7 mil milhões de pessoas. Grande parte delas em mega cidades. Isto obriga a um esforço brutal para conseguir suprir as necessidades da população. Que, como sabem, em muitos casos não foram supridas. E é isso que eu acho que é dramático. Queria mostrar-vos também este gráfico, que mostra a redução de megafauna, portanto, grandes animais, em diferentes zonas do planeta, em que está indicado a ver a percentagem, digamos, de megafauna. E depois a 7 indica quando é que os humanos chegaram àquelas zonas. Tem em África. Ainda não reduziu drasticamente, mas infelizmente está a avançar. Austrália. Vejam a queda brutal. América do Norte. Madagásquer. Mais recente. Porquê? Porque as pessoas, e o excesso de pessoas, precisavam de se alimentar e matavam os animais. Podemos criticá-las? Nós temos aqui estes gráficos que indicam há 10 mil anos, e hoje, a percentagem de humanos, 1%, há 10 mil anos, 99% de animais selvagens. Hoje, 32% população humana, 1% de animais selvagens, 67%, quase 70%, de animais, está-me a faltar o termo, gado, gado, obrigada. Portanto, a biomassa, isto é uma inversão completa da lógica, da natureza, mas é o que nós temos que enfrentar. Ok? Portanto, nós temos aqui um problema que é a população versus a natureza. Nós precisamos de mais alimento? Sim. Precisamos de mais alimento? Sim. Nós não podemos dar os nossos desperdícios para os coitadinhos que não têm alimento. As populações têm de ser autossuficientes e têm que ter o alimento no seu local. Não é estar à espera que venha um carregamento com os excedentes dos outros sítios. Em 2015, a produção de alimento justificou 34% de todas as emitições de gás com efeito de estufa. Não é só a produção do alimento, é também a transformação, o processamento. Hoje em dia consome-se imensos alimentos super processados. Têm uma pegada ecológica brutal. E nós precisamos de mais 56% de alimento em 2050 do que tínhamos em 2010. Isto é um esforço brutal. Podemos dizer ah, não precisamos, ah, são as pessoas que comem demais. Pois é, pois comem. comem demais. Eu fico varada com a quantidade de comida que se serve em certos restaurantes e a quantidade de comida que vai para o lixo. Mas as pessoas e muitas pessoas que até defendem que estamos a consumir demais, mandam a comida fora. Têm vergonha de levar para casa ou de reaproveitar. Isto é criminoso. nós vamos precisar com mais população temos mais exigência de energia para tudo. Produção de materiais de eletricidade, iluminação, aquecimento, cozinhar, transportes, para tudo. E temos a população aqui num dilema com os chamados amortecedores climáticos. É evidente, quanto maior a população, menor a natureza. Nós estamos a destruir os sumidores de carbono com a desflorestação e a degradação da floresta. Perdeu-se em 20 anos, 2001 a 2020, 411 milhões de hectares de coberto fluscal. Isto correspondeu a 165 gigatoneladas de emissões de carbono a mais. E como se dizia já, um terço dos alimentos é desperdiçado. muitos alimentos dão a volta ao mundo para chegar ao consumidor. E são pessoas que dizem que se preocupam com a sustentabilidade e compram alimentos que andaram. Há porque gostam de os ter ao longo de todo o ano. Não são produzidos no hemisfério norte, são produzidos no hemisfério sul, têm indivíduo, mas sabem bem. E existem acordos comerciais. Mas eu não gosto de deixar só uma nota negativa. De maneira que eu queria-vos dar uma nota positiva aqui porque eu acho que todas as iniciativas que tendem a combater esta destruição têm que ser lembradas e acolhidas e acarinhadas. Não sei se já ouviram falar na Grande Muralha Verde. A Grande Muralha Verde é uma iniciativa que junta muitos países para construir uma faixa de floresta com 15 km de espessura a atravessar a África. Largura. Obrigada. Com 8 mil km de comprimento. Era suposto poder começar em todos os países que são atravessados por esta faixa. não está em todos os países porque há muitas guerras locais. O Senegal é um dos países onde tem havido mais reflorestação e está a permitir renascer plantas, sementes que estavam enterradas e que agora com o coberto já conseguem germinar e desenvolver-se e isso está a ajudar a fixar as populações e está a travar o avanço do deserto. Portanto, pesquisem Great Green Wall ou Grande Muralha Verde e vão ficar entusiasmados, eu acho, excepto com a guerra. Portanto, da ciência à política, a produção de alimentos ocupa 11% da superfície terrestre. Isto é 3% do planeta. Vejam o que isto significa. Temos necessariamente que melhorar a eficiência do uso dos recursos e os recursos de produção de plantas são vitais. São vitais. Mas têm de ser cada vez mais bem utilizados. Nós temos muitos nutrientes no solo, muitas vezes os nutrientes não estão disponíveis. Há muitas estratégias para conseguir aumentar a disponibilidade desses nutrientes. Ainda há desta semana estive num congresso que estuda a interação entre os micro-organismos e as plantas. Os micro-organismos do solo que ajudam a libertar e a mobilizar nutrientes que depois as plantas mais eficientemente conseguem capturar e desenvolver-se. E nós precisamos de ferramentas cada vez mais eficientes para melhoramento dirigido, para melhorar direcionadamente o que é que nós queremos. eu não sei se vocês têm noção mas quanto tempo é que eu tenho? Ok. No século XX a maior parte das plantas que vieram para o mercado plantas melhoradas foram melhoradas por uma estratégia que se chama mutagenos ao acaso. O melhoramento é baseado na criação de variabilidade genética. se não houver coisas diferentes não conseguimos selecionar o que é melhor. Portanto, quando é tudo homogéneo nós não temos matéria-prima para selecionar o que é melhor o que cresce melhor o que é mais resistente o que é mais nutritivo etc. Portanto, nós precisamos criar variabilidade e essa variabilidade acontece na natureza porque a radiação ultravioleta causa mutações e aparecem mutantes que têm melhores características ou que florestem mais tarde ou coisa do género e isso é selecionado isso foi intensificado no século XX. Hoje em dia não queremos ir para essa estratégia ao acaso queremos ir direcionadamente para aquilo que pode ser mais útil. Menos perdas precisamos de reduzir as perdas em uma se perde imenso com stress stress biótico causado por organismos ou abiótico causado por fatores do ambiente. Precisamos de aumentar o valor nutricional precisamos de reduzir a exigência de recursos compete aos cientistas desenvolver soluções para ajudar a mitigar os problemas que enfrentamos compete aos cidadãos ter consciência dos danos para o planeta dos seus hábitos de consumo esta regra dos 4 R's é vital e ainda há muito poucas pessoas a importar-se com isto porque só querem tudo novo só querem tudo não utilizado de uma única vez e depois é usar e deitar fora precisamos de reduzir reciclar reparar e reutilizar muitos como vocês sabem e devem conhecer não o fazem aos sociólogos cabe um papel muito importante na alteração destes comportamentos isto implica alterar comportamentos alterar comportamentos é extremamente difícil cabe aos políticos assumir liderança responsável e consciente para a descarbonização e reconstrução da natureza e implementação de bioeconomia sustentável eu vou-vos só muito rapidamente mostrar para também não dizerem que eu não falo dos OGRs o que é que é o melhoramento convencional o melhoramento convencional é cruzar e selecionar cruzar e selecionar cruzar dentro da mesma espécie cruzar às vezes entre espécies diferentes e às vezes entre géneros diferentes ok? e há várias estratégias para depois recuperar os indivíduos desses cruzamentos isso significa que se nós temos numa planta uma determinada resistência a uma doença cruzando e selecionando às vezes conseguimos importá-la para a nossa variedade que queremos pôr no mercado mas não conseguimos impedir que muitas outras coisas venham atrás ok? na chamada engenharia genética nós em vez de fazermos estes cruzamentos desta forma vamos selecionar exatamente o que precisamos e colocamos na planta e utilizamos para isso uma bactéria que já faz isto na natureza uma bactéria do solo damos-lhe aquilo que queremos que ela troque e ela põe lá na planta hoje em dia temos aquilo que se chama melhoramento de precisão edição genómica e aqui o que se faz é pode-se simplesmente induzir uma mutação pontual em que não se insere absolutamente nada e apenas há um determinado género que era responsável por exemplo de uma sensibilidade a uma doença ele fica inativado e a planta deixa de ser sensível à doença estou a acabar aqui há um trabalho que eu recomendava que lhes que é sobre as novas técnicas de melhoramento em agricultura biológica os canadianos alguns canadianos já descobriram que se tiverem plantas que são capazes elas próprias de se defender não precisam de utilizar agroquímicos e há muitos agroquímicos que não são utilizados na agricultura biológica e não necessariamente menos tóxicos do que os outros mas há mais soluções em estudo como eu referi ainda há pouco os micro-organismos do solo e para fechar queria que deixá-vos para pensarem este balanço entre educação e economia e possivelmente recordam-se desta miúda malala que foi atingida ao tiro aos 15 anos por criticar a repressão dos talibãs que não deixavam as meninas irem à escola e terem educação e ganhou o prémio Nobel da paz quando tinha apenas 17 anos e ela disse quando as meninas vão à escola recebem educação casam mais tarde têm menos filhos isso ajuda a reduzir os impactos das alterações climáticas devidas ao aumento da população humana nós estamos claramente em desequilíbrio no planeta precisamos descarbonizar a economia deixar destruir a natureza precisamos de uma bio-economia nós precisamos substituir os plásticos por compostos que sejam degradáveis e se tem muitos eu posso depois se quiserem comentar-vos o que é que os agricultores acham sobre isso todas as ferramentas ao nosso alcance são necessárias para enfrentarmos o enorme desafio que temos pela frente temos de cuidar das pessoas e da natureza não podemos esquecer uns em favor dos outros e é tudo muito obrigada